Filipe Nossa que delícia, que coisa maravilhosa Vai dançando bem gostoso desse jeito cada hora Nossa que delícia, que coisa maravilhosa Quero ver toda a galera no Partil do Votabó Então bota, 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 bota Vai bota, 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 bota Vai bota, 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 bota Filipe tá mandando o Partil do Votabó Olha meu parceiro André Estúdio, do Pedrinho Estúdio, isso é top Olha aqui o verão chegou, que maravilha, Filipe tá mandando para todas as meninas Geral tá fazendo um passinho do piseiro, taca fogo no parquinho e segura o desmonteiro Pega descendo que subida é contra o mal rapaz, isso é Filipe Nossa que delícia, que coisa maravilhosa, vai dançando bem gostoso, desse jeito tá da hora Nossa que delícia, que coisa maravilhosa, quero ver toda a galera no passinho do bota-bota Bota então, bota, 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 vai, bota, 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 vai, bota, 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 bota Filipe tá mandando no passinho do bota-bota, bota então, bota, bota, que delícia Oi, oi, bota, 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 vai, bota, 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 bota Filipe tá mandando no passinho do bota-bota 75992995275 Destaque produção Filipe tá mandando no passinho do bota-bota Chegou a hora de levantar poeira, menino Filipe tá mandando no passinho do bota-bota Olha esse aqui é o novo hit que a galera vai tocar Prepara a JBL, prepara o celular Vai ser diferente, vai ser explosão Ou só quem gosta do piseiro, por favor, dá um gritão Ao meu comando, todo mundo descendo no chão Vai! Paredinha desmantelo, WS paredão Olha esse aqui é o novo hit que a galera vai tocar Prepara a JBL, prepara o celular Vai ser diferente, vai ser explosão Ou só quem gosta do piseiro, por favor, dá um gritão Eu quero ver todo mundo descendo no chão Chama! Atenção Ao meu comando Todo mundo vai ficar doidão, hein? Um, dois, três, vá! O sentimento ruim e mal agradecido Foi esse o seu amor, não fui correspondido E de tanto sofrer encontrei a solução A dor tem mais um fígado e dei férias pro meu coração É relacionamento sério com o litrão É um sofrendo e nós bebendo Um sofrendo e nós bebendo Já que você não quis, o bata me querendo É um sofrendo e nós bebendo Traz mais uma, por favor, é melhor beber cachaça do que sofrer por amor Se eu fosse bom, Deus não mandava mal próximo Sentimento ruim e mal agradecido Foi esse o seu amor, não fui correspondido E de tanto sofrer encontrei a solução A dor tem mais um fígado e dei férias pro meu coração É relacionamento sério com o litrão É um sofrendo e nós bebendo Um sofrendo e nós bebendo Já que você não quis, o bata me querendo É um sofrendo e nós bebendo Traz mais uma, por favor, é melhor beber cachaça do que sofrer por amor Hoje eu tô de luto Acabou de morrer o meu interesse por você, bebê Chama, Filipe! Chama! Olha o Swing Filipe! Me mandou embora da tua vida Terminou comigo com mensagem Vinte e quatro horas tu me liga com saudade Da minha língua querendo matar vontade Que pena que acabou a gente Mas já que tá com saudade Vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem Se acabou o amor que seja eterna sacanagem Senta, 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 senta com vontade Se acabou o amor que seja eterna sacanagem A gente toma cerveja, whisky Só não toma vergonha na cara Me mandou embora da tua vida Me mandou embora da tua vida Terminou comigo com mensagem Vinte e quatro horas Vinte e quatro horas tu me liga com saudade Senta, 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 senta com vontade Se acabou o amor que seja eterna sacanagem Senta, 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 senta com vontade Se acabou o amor, que seja eterna, sacanagem Vamos nessa de R.R. Carli Hoje o ar é todo Felipô Eu sei que você não ama mais ninguém E nem quer amar, tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, o amor me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Tá com saudade, é? Manda mensagem que eu também tô, bebê Isso é Felipô! Felipô! Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, o amor me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz De tanto apanhar seu coração, não acredita no amor me faça esse favor Meu bem, meu bem Me dá uma chance pra mim Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz 75992995275 Ligue e contrate Destaque Produções Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô comina de aze Eu gosto até dessa louca Mas tá brincando comigo Ela rebola gostoso Só quem já deu pra você? Oi Eu te liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tá com outro contatinho Eu te liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tá com outro contatinho Mas quem mandou você brincar? Tu foi sentar em outro lugar Senta, senta, senta Mas quem mandou você brincar? Tu foi sentar em outro lugar Senta, 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 senta Senta, 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 senta Vai! Ah, 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 ah Delícia! Uh! Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô comina de aze Eu gosto até dessa louca Mas tá brincando comigo Ela rebola gostoso Só quem já deu pra você? Oi Eu te liguei, deve estar ocupadinho Ou tudo bem, tá com outro contatinho Eu te liguei, deve estar ocupadinho Ou tudo bem, tá com outro contatinho Mas quem mandou você brincar? Tu foi sentar em outro lugar Senta, senta, senta Mas quem mandou você brincar? Tu foi sentar em outro lugar Senta, 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 senta Vai, 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 vai Sentando, sentando, sentando Oi Eu te liguei, deve estar ocupadinho Ou tudo bem, tá com outro contatinho Eu te liguei, deve estar ocupadinho Ou tudo bem, tá com outro contatinho Mas quem mandou você brincar? Tu foi sentar em outro lugar Quem mandou você brincar? Tu foi sentar em outro lugar Senta, 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 bem gostoso Vai, vai Ah, 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 ah Ah! Lojas Noticenter CD União Taisã Alô Edu Comercial, tamo junto, rapaz Ei, brother Você vai enrolar ela até quando? Tem sorte Que ela não viu que só ela que tá amando Só te falo que tem gente aí sozinho que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer É, mas quer todo mundo Do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela A culpa não é minha Você tem o que todo mundo quer É, mas quer todo mundo E você sempre tem o que todo mundo quer Com a cara dela, libera ela Alô DJ Maílson Dadá e os peras da Lígia Tamo junto Eu só digo uma coisa Eu não digo é nada Isso é Filipe Mas olha o mundo conspirando Pra destruir esse romance tão mutante Nesse instante tá mais sólido que água Nós pode até brigar Nós pode até brigar por nada Mas depois que a raiva passa Não tem espaço pra amar Eu tô voltando pra Brasília Pra buscar essa menina que roubou a minha paz A parceria é daquela Se não mata a leja Ô, nós é foda demais Nós curte, se tira Se envolve Nós vira, não dorme Nós é foda demais Reprisa, repete Nós pode, nós bebe Ô, nós é foda demais Nós curte, se tira Se envolve Nós vira, não dorme Nós é foda demais Reprisa, repete Nós pode, nós bebe Ô, nós é foda demais Não esquenta a cabeça não Só receba esse suíço Filipe Mas olha o mundo conspirando Pra destruir esse romance tão mutante Nesse instante tá mais sólido que água Nós pode até brigar por nada Mas depois que a rádio passa Não tem espaço pra amar Eu tô voltando pra Brasília Pra buscar essa menina que roubou a minha paz A parceria é daquela Se não mata a leja Ô, nós é foda demais Nós curte, se tira Se envolve Nós vira, não dorme Nós é foda demais Reprisa, repete Nós pode, nós bebe Ô, nós é foda demais Nós curte, se tira Se envolve Nós vira, nós vira Nós vira, não dorme Nós é foda demais Reprisa, repete Nós pode, nós bebe Ô, nós é foda demais Alô, Silas Paredão Respirar um pouco E ela me chamou E falou que gostou E quer mais de novo Eu falo em calma, amor Espera, por favor Deixeu Respirar um pouco E ela sentou e gostou Kikou e gostou Rebolou pro chefe E me chamou de amor Mas ela sentou e gostou Kikou e gostou Chama-no de amor E ela sentou e gostou Kikou e gostou Rebolou pro chefe E me chamou de amor Mas ela sentou e gostou Kikou e gostou Chama-no de amor Alô, Jaca, CDs Breno, divulgações Raimão, divulgações E ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo Eu falei calma amor, espera por favor, deixa eu respirar um pouco E ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo Eu falei calma amor, espera por favor, deixa eu respirar um pouco E ela sentou e gostou, quicou e gostou, rebolou pro chefe e me chamou de amor Mas ela sentou e gostou, quicou e gostou, chamando de amor Pode vir, delícia, vem, 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 isso é Filipe Isso é filipo Você terminou há um mês atrás E olha a coincidência, amor Pouco tempo e cê já me procurou Mas eu não quero mais Não, não quero mais Se antes não prestava Porque agora você veio atrás Se for pra voltar Não quero mais Se quer fazer amor Vem, vem Pode vir que eu dou Se for pra voltar Não quero mais Se quer fazer amor Vem, vem Pode vir que eu dou Você terminou há um mês atrás E olha a coincidência, amor Pouco tempo e cê já me procurou Mas eu não quero mais Não, não quero mais Se antes não prestava Porque agora você veio atrás Se for pra voltar Se for pra voltar Não quero mais Se quer fazer amor Se quer fazer amor Vem, vem Pode vir que eu dou Isso é filipo, rapaz O piseiro elitizado Alô, sué de moda Salud Juntou 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal